O número de mortes decorrentes da Covid-19 totalizou 941, de acordo com uma última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. O resultado marca um aumento de 17% em relação à quarta-feira, quando foram registrados 800 óbitos. No total, foram 141 novas mortes em 24 horas, um novo recorde. São Paulo concentra o maior número de óbitos com 495, seguido do Rio de Janeiro com 122. Já o total de casos confirmados subiu para 17.857. O número representa um crescimento de 12% em relação a ontem, quando o balanço do Ministério da Saúde marcou 15.927. Até ter demorado e sem curar. Obrigado. 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 Obrigado.